Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo eu vou fazer uma pintura em tecido com a tinta PVA da Tecbond. Isso mesmo que você ouviu, pintura em tecido com a tinta PVA. O resultado fica muito parecido, a diferença é que a tinta PVA desliza um pouco menos no tecido do que a tinta para tecido. Mas aí, na hora que você precisa terminar um trabalho e tá faltando tinta, vamos de PVA. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve eu vou trazer mais dicas aí com as tintas da Tecbond, tá? Tanto a PVA quanto a tinta de tecido. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí